Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma dúvida muito comum, né? Geralmente o pessoal vai pintar a casa, o gesso lá tá pintando lá e daqui a pouco passou uma massa corrida, pintou em cima e quando vai ver ficou tudo cheio de mancha amarelada, amarelou o gesso. E aí, o que fazer? Por que que isso acontece, né? Foi pintar a casa e o gesso amarelou. E agora? Será que aqui ainda tem problema? Será que o pintor tá ficando errado, misturou alguma coisa errada? Pessoal, hoje eu vou te explicar por que que isso acontece, tá? E como resolver se caso vier a acontecer isso na sua casa, tá? Então vamos lá, pessoal. É muito comum o gesso amarelar em alguns casos, tá? Vou te falar por que isso, tá? Então, se aconteceu isso com você, fique tranquilo que não aconteceu isso só com você. Acontece com várias pessoas aqui na loja. Toda semana vem alguém com o mesmo problema, tá? Do gesso amarelando. Por que que o gesso amarela, tá? O gesso, primeira coisa quando alguém vai colocar o gesso, a cura eles pedem, geralmente por um mínimo 14 dias, tá? O gesseiro foi lá, botou o gesso, tal, aquelas plaquinhas de gesso, né? Botou no teto lá e tal, o gesso vem meio molhado, né? Fica bem muito assim. E eles pedem pelo menos 14 dias pra ele poder secar completamente e ficar seco pra receber a pintura. Alguns casos, algumas pessoas não esperam, então pode acontecer isso, tá? Mas eu recomendo ser 30 dias pra ser a cura total, tá? Sempre deixar um pouco mais. Sei que a obra é ligeira, o pessoal tem que pintar, ninguém quer esperar. Mas, às vezes, por causa de 14 dias ou duas semanas ali, você acaba tendo um retrabalho, tá? E um custo maior na obra se você não aguardar esse tempo ali do gesso, tá? Então, assim, ó, aplicou lá, né? O gesseiro, vamos supor que aplicou. Ah, mas Daniel, eu esperei, tu entendias na minha casa aqui e mesmo assim amarelou. Sim, pode acontecer. Quando o gesso, quando é feito, as placas, eles usam um óleo de moldante, tá? Pra fazer o de molde da forno do gesso ali. E o que acontece, em alguns casos, esse óleo, ele acaba impregnando muito no gesso, acaba contaminando a placa, tá? E isso acaba com o quê? Quando ele tá lá no lugar, ele fica saindo esse gesso, ele é meio amarelado, ele não quer 100% branco, você acaba não percebendo. Depois que você passa a massa corrida e pintou em cima, ele vai isolar o gesso e não tem mais por onde sair essa unidade. Pra cima ele não sai, porque tem a laje ali, né? Protegendo. E pra baixo ele vai querer sair, que é o lugar mais fácil. Então, ele acaba dando umas manchas amareladas, tá? Pelo fato do desmoldante, do óleo desmoldante, sair da placa, tá? Até pela própria gravidade, né? A placa vai tá aqui, o óleo não vai pra cima, ele vai pra baixo, pela gravidade vai cada vez querer engaixar, correr, né? E acaba saindo ali, manchando, tá? Então, se isso acontecer, existem produtos já desenvolvidos no mercado pra resolver esse tipo de problema. Eu tenho dois aqui, ó. Esse aqui é o Isolar, da Montana, tá? E esse aqui, o da Resicolor, tá? É o fundo isolante. São dois produtos, são a base, praticamente a base de álcool, são produtos prontos pra uso, tá? Que são isolantes. Ele serve pra duas finalidades, pra gesso amarelado e pra madeiras resinosas. Então, você passou a massa corrida, pintou certinho com tinta acrílica normal lá, e o gesso amarelou, pega, passa duas a três de mãos, pelo menos, pra garantir. Tanto faz os dois isolantes, são duas marcas semelhantes, né? Passa lá, ele vai isolar, isso aqui vai formar tipo um filme, né? Interceptível, invisível, isolando isso pra que a umidade do gesso, aquele óleo de moderno, qualquer resíduo que possa ter na placa, não desça mais e acabe não levando isso pra tinta e sendo visível, né? Pra não ficar amarelado. Então, com esse fundo aqui, você consegue resolver de forma simples, tá? Claro que vai ter um retrabalho, vai ter que pintar de novo, passar esse fundo e depois pintar de novo com tinta acrílica, mais duas, três de mãos, conforme a necessidade ali pra cobertura, né? Pra tirar aquele amarelado. Porque quando você passar esse fundo aqui, esse produto, ele não vai retirar o amarelado. Ele simplesmente vai parar de amarelar, né? E não vai mais continuar amarelando. Mas o que tá amarelado não sai mais, tá? E não adianta, se você só amarelou e pintar por cima de novo com tinta acrílica, ele vai cobrir, beleza, sem passar o fundo. Mas aqui vai dar uma, duas semanas, ele vai continuar amarelando e vai continuar aparecendo. E não adianta passar tinta em cima de tinta, que você só vai gastar tinta e tempo, tá? Sem aplicar esse produto aqui. E ele também serve, tá? Pra madeiras resinosas. Você tem uma madeira lá, vamos por uma madeira, uma grapha, alguma coisa assim que seja bem resinosa, né? Geralmente nos nós, a madeira, ele acaba soltando, babando assim, né? Aí você passa um verniz, vamos por um deck, secou em toda a madeira e no nó não seca, né? Fica soltando, descascando, o pincel gruda, fica grudando, porque a madeira solta aquela resina. Então você lixa bem, remove com tinta daquela resina, o excesso, tá? Passa esse produto aqui em cima do nó da madeira, ou se quiser passar na madeira toda pra garantir também, e vai isolar essa resina e não solta mais também, tá? Aí você enverniza em cima e vai estar perfeito. É um produto bacana demais, tá? Muito bom, tem lata grande, 18 litros aí, quando é muitos casos, tem latas de 900ml pra poucos casos, mas é o único produto que é garantido que vai resolver essa situação. Muita gente utiliza no gesso fundo pra madeira, fundo galvanizado, fundo sintético nivelador, fundo a óleo, são produtos da base solvente ali e tal. Alguns casos funcionam, alguns não. Eu já recomendo, né, se você vai, já deu problema assim, né? Tá com um problema de gesso lá amarelado, vai aplicar um fundo galvanizado, aplica um isolante que é desenvolvido pra isso, a tecnologia tá aí pra isso, né? Foi um fundo já testado e desenvolvido que vai garantir que vai resolver. Vai que você aplica, o preço de um fundo galvanizado desse aqui é quase o mesmo, então por que não aplicar um desse aqui que é específico pra isso, né? Ah, mas eu apliquei sempre, sempre deu certo. Tá bom, pode ser que deu certo, mas daqui a pouco pode dar errado e você vai ter um retrabalho, né? Então eu sempre recomendo aqui, tento passar essa informação ao máximo pra vocês pra fazer de forma correta, pra você saber como fazer, diminuir cada vez o custo e levar o conhecimento pra vocês na pintura, né? Pintura geralmente é muito técnico, então a gente tá aqui pelo YouTube aqui tentando explicar pra vocês, né? Levando o conhecimento de forma gratuita pra vocês aí, pra vocês quando forem comprar o produto na loja, saber qual produto comprar, né? E facilitar muito o dia a dia, tanto de você pintor, quanto de você consumidor final e até vendedores de loja, né? Que estão começando agora, que às vezes não tem muito conhecimento, pode estar assistindo esse vídeo aí que eu vou ensinando vocês, tá bom? Então, não esqueça de curtir esse vídeo se vocês gostaram aí, tá? Compartilhar o nosso canal, seguir o nosso canal aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, tá? Isso é importante demais, nos ajuda muito, tá? A gente vem aqui de forma gratuita, espontânea pra vocês, pra que se você curtir, né? Dá um like ali pra gente ali e seguir o nosso canal aí, se inscrever no nosso canal, isso ajuda demais pra gente cada vez crescer mais, tá? E levando mais conhecimento pra você aí, tá bom? Espero que tenham gostado aí, um forte abraço e até mais!